Chegando na arena de demonstração, cumprimentando o público, veja! É o seguinte, eles vão se reposicionar e vão fazer uma série de passagens, que a gente chama de passagens de reconhecimento. É pra reconhecer realmente a área, pra ver se não tem nenhum obstáculo, antenas, alta tensão, borros, por exemplo. Tudo isso pra tornar a apresentação bastante segura. Pra quem voa e pra quem tá aqui embaixo também assistindo. Estão participando da demonstração dessa tarde. Esse aí é o número 1, presidente Coronel Esmeres. Ele é o comandante, o líder da espadrilha da fumaça. Esse aí é o número 2, capitão Arantes. É o ala direito. A sequência, o número 3, capitão Coeri. É o ala esquerdo, cumprimentando a galera, balançando as asas. Esse é o número 4, capitão Conrado. Também cumprimento o pessoal. É o perrúlio da formação. Esse é o número 5, capitão Pivo Alva. É o ala esquerdo e externo. Ele faz a atrobacia junto com o que vem na sequência ali. O número 6, como eu disse. É o Major Alexandre. Não há o ala direita e externo da formação. Também cumprimenta a galera. Esse é o número 7. É o aeronave isolado, que faz fazer essa atrobacia sozinhos. É o capitão Nielson. Ele comeuando de um jeito diferente. A galera gostou. Show de bola, número 7. Eles vão se reposicionar e vão fazer mais uma passagem aqui. Bom, tá aí eles passando na frente da gente. Reconhecendo a área. Todas as 7 aeronaves. Vamos fazer mais uma passagem. Eles vão passar no comprometor da galera. Vamos. Vocês conhecem essa aeronave aí? Isso aí é o T-27 no cano. Na mercado da Embraer. Produto 100% nacional. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí